Essa é Baby Jorge fazendo muito sucesso no Shop Tour, é distribuidora Tip Top, tem toda a linha de macacões, roupinhas. Eles estão arrebentando com o precinho lá embaixo e olha só, tem aqui os kits lindos para o berço. Esse, por exemplo, com nove peças, saindo por R$ 87,00. Esse aqui, mas sem o mosquiteiro, ele é de piquê com botãozinho, passa-fita, olha que lindo para o quarto das meninas, fica um show, né gente? E tem tudo para coordenar, você vai encontrar o Moisés, o porta-fralda, a lixeirinha, a sacola para maternidade, Abajur, olha que graça de kit, tem várias opções, tem com bordado inglês, tem de todas as cores que você puder imaginar, tem com ursinho e também bordado inglês, fitinha, esse do ursinho também está uma graça. E o preço que eu vou passar para você, das sacolas, essa da Graco, olha que legal essa sacola, a partir de R$ 65,00 que seria esse modelo aqui. Tem cadeirão para o carro da Cosco, tem também o carrinho da Cosco com duas posições, tem o cestinho baixo, trava na alça. Esse aqui é um preço especialíssimo, R$ 240,00, mas eles estão facilitando em três vezes sem juros. E também aceita cartão de crédito. Não deixe de passar aqui, mamãe, para montar o enxobal completo do bebê. Segunda, sexta, às 8h até às 17h30 e sábado até às 13h, 25 de março, 533, telefone 2279738 e 33132072. Não perca, aqui é Baby Jorge.